Oi, oi gente, voltei. Eu sou Flávia Maqui e hoje eu vim com uma super dica pra vocês. Pra vocês não gastarem dinheiro com produtos, né, comprando mais produtos, eu vou dar uma dica aqui pra vocês que querem fazer aquela pele super iluminada, com efeito assim super glow, aquela coisa assim tipo praiana, sabe? Pouca maquiagem, mas com efeito bem iluminado. Então, quer saber como fazer em casa sem gastar nada? Roda a vinheta e vem comigo! Não reparem na minha cara de sono, no meu olho inchado, porque eu acordei e tô gravando o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então, preste atenção no que eu vou falar. Então, vamos lá. No mercado a gente tem alguns produtos, tá? Tipo esse aqui, Top Creme. Ele é ótimo, esse aqui eu até ganhei de uma amiga minha. E ele faz, ele é um creminho, tá vendo? Olha. Mas quando você passa na pele, ele já super ilumina, porque ele tem partículazinhas douradas. Eu não sei se no vídeo vai dar pra ver bem, mas ele tem partículazes douradas que quando você passa no rosto, dá aquele efeito assim super iluminado, super glow, super... Uh, tomei sol e passei só o iluminador pra sair, sabe? Cara de Gisele, rica. Então, só que isso aqui é caro. A gente tem na marca também Vult, que é uma marca bem mais barata, tem esse abençadinho aqui que é um primer iluminador. Ele é bem iluminado, ele é bem legal esse primer, pra quando você quer. Também é creminho e você quer fazer esse efeito. Olha aqui como é que ele já vai ficando, ó. Então, eu gosto bastante de passar isso debaixo de tudo, né? Então, assim, tô afim de fazer uma maquiagem com esse efeito iluminado. Eu gosto de passar debaixo de tudo. Passo por baixo. Faço a primeira coisa, vamos dizer. E depois eu venho com a base bem levinha, porque eu não quero tirar o efeito que dá que é essa coisa iluminada. Mas também não acho legal sair com a cara toda iluminada assim. Então, eu venho com aquele pincel Dual Fiber e venho depois só dando uma esfumadinha com a base por cima disso aqui. E fica um efeito muito bonito. Então, no mercado a gente tem alguns iluminadores desses. Mas, vamos supor que você esteja em casa e não queira comprar ou não tenha dinheiro pra comprar. Ou, enfim, não tenha tempo pra comprar e tá afim de sair com uma maquiagem com um efeito mais suave, mais iluminado. Vou dar uma dica pra vocês. De misturar sombra. Sim, sombra de olho. Eu tenho um probleminha com sombra, vocês já viram isso, né? Tudo eu boto sombra. Boto sombra no batom, saio botando sombra e tudo, mas é verdade. Acho que dá um efeito super bonito. De misturar sombra, pode ser no seu protetor solar, no seu filtro solar, tá? Se for de dia, então, acho que a melhor coisa é você fazer isso. Então, você pega um pouquinho do seu filtro solar, primeiro você se colhe. Depois você pega a plaquinha de aço, se você tiver. Se você não tiver, gente, uma outra dica que eu dou pra vocês. Nunca jogue fora, por exemplo, isso aqui foi uma sombrinha minha que acabou. Aí sobrou isso aqui, eu guardo. Isso aqui foi um pó bronze que acabou. Eu guardo isso aqui pra fazer misturinha. Tipo, botar um pouquinho do produto ali, botar uma sombra, botar um batom, misturar. Então, é bem legal guardar essas coisinhas assim. Então, eu até guardei pra mostrar pra vocês e guardo mesmo. Porque às vezes você quer fazer uma misturinha aí. Mas eu tenho a plaquinha com a minha espátula. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Você pode botar um pouquinho do seu protetor solar e você chega com a sombra. Sempre ela. Eu adoro essa sombra, porque eu acho que ela fica um efeito super bonita da Fenza. Me custou R$3,00 esse conjuntinho aqui, gente. E eu pego essa primeirinha aqui, que tem um efeito bem dourado. E não tem cor, como essa aqui. Essa aqui já é meio coral. Acho que já não ficaria legal. Então, eu dou uma raspadinha. Não sei se vai conseguir ver. Mas, enfim, eu vou pegar aqui um pouquinho. E vou dar uma raspadinha em cima da plaquinha. pra misturar com esse protetor que eu botei aqui. Ó. Sombra e o protetor. E aí você faz misturinha. Já deu até uma corzinha no protetor, tá vendo? E aí fica assim, olha. Vou passar aqui pra vocês verem. Fica lindo, gente. Às vezes fica até mais bonito que o efeito mesmo. É porque, infelizmente, no vídeo não vai dar pra ver exatamente como ficou. Deixa eu passar em outra parte da mão. Pra ficar mais fortinho. Pera aí. Pra ver se vocês conseguem ver melhor. Fica um efeito iluminado na pele. Mas sem ficar... Olha. Tá vendo aqui? Esse é o da Vult. Esse aqui é o importado. Esse aqui é a nossa misturinha. Tudo fica bonito. Tudo fica com esse efeito. Então você pode fazer com o protetor solar. Você pode fazer com a sua própria base. Mas a base eu não gosto muito. Porque a base fica muito por cima. Mas se você gosta de uma pele bem iluminada, se joga. É questão de gosto. Mas eu prefiro passar por baixo. Eu não tô com nada disso hoje, tá, gente? Fiz uma maquiagem super rápida pra gravar. Enfim, super básico, né? E você também pode passar, fazer com o primer. Compra um primer qualquer, se você já tiver. Pode ser com hidratante. Qualquer coisa emoliente. E aí você pode botar também o primer. No mesmo esqueminha, você bota um pouquinho de primer. A quantidade que você costuma passar no rosto. Aí você vem com a sua espatulazinha ou com um cotonete. Alguma coisa com de agudinha. E vem, ó. A mesma sombrinha. Dá mais uma raspadinha. Vou até pegar essa sombrinha que tá aqui, ó. Que já é o suficiente. Ó, sombra, o primer. Agora eu vou misturar. Mostra que barulhinho chato, né? Esse aqui vai ficar um pouquinho mais forte. Se você achar necessário, você coloca mais um pouquinho de primer. Esse aqui ficou mais forte porque caiu mais sombra. Mas você espalha bem. E depois você passa a base por cima. O cachorro jorratinho adora isso. E fica tudo ok. Então, gente. Essa foi a dica de hoje. Eu tenho dois filhos caninas e é a coisa mais linda da minha vida. Essa foi a dica de hoje. Tá vendo? Fica assim, ó. Fica bem iluminada. E depois você passa a base por cima. Passa só um pouco pra ver aquela seladinha assim. E vai pra rua. Se joga que você vai ficar muito bem. Se vocês gostaram dessa diquinha, dê o seu like pra ajudar no crescimento do canal. Não esqueça de se inscrever. E um beijo. Até o próximo vídeo.